Roubos e furtos têm queda em Paranaíba, Inocência e Cacilândia. É o que aponta o relatório da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, comparando o primeiro bimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Os municípios compõem a área de atuação do 13º Batalhão. Alex Santos, direto de Paranaíba. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a você também que acompanha o TBC Agora. Paranaíba, Inocência e Cacilândia apresentaram queda nos índices de roubos e furtos no primeiro bimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, conforme relatório divulgado pela SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Os municípios compõem a área de atuação do 13º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede aqui em Paranaíba. Em números absolutos, comparados com o primeiro bimestre de 2021, em Paranaíba houve uma queda de 50% nos casos de roubo e diminuição de 36,5% no índice de furtos em residências. Já a parecida do tabuado registrou redução em 22,2% nos casos de furto e 27,5% nos crimes de roubo. Cacilândia apresentou a maior redução percentual nos casos de roubos, reduzindo em 75% o índice, e nos furtos ocorreu uma redução de 23,7%. Segundo o Tenente Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, comandante do 13º Batalhão, esses resultados demonstram o empenho da Polícia Militar e das Forças de Segurança Pública com a sociedade. Neste ano, a Polícia Militar intensificou o policiamento ostensivo em alguns locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis, como acessos às cidades, e locais apontados pelos cidadãos aqui de Paranaíba como propensos a roubos e furtos.